Com autorização da maternidade Carmosina Coutinho, a equipe da rede de televisão nacional Record News esteve na casa colhendo imagens e depoimentos para a produção de matéria jornalística a ser exibida no programa Câmara Record. O secretário municipal de saúde e a direção da maternidade responderam a todos os questionamentos. O que eles questionaram é aquilo que foi veiculado tanto pela Bande como pelo CQC e o que eles viram também da Vigilância Epidemiológica do Estado, da Vigilância Sanitária e do próprio Ministério. A gente mostrou para eles os números, conversamos com eles mostrando a realidade que quando, é aquilo que eu expliquei na Câmara, quando a gente faz um recorte de óbitos do município de Caxias a gente tem aquilo que é aceitável pelo Ministério da Saúde que é, a gente tem um percentual, não, uma taxa de 14 para mil enquanto o Ministério preconiza que pode ser de 15 para mil. Ele também explicou à equipe sobre as demandas que chegam de vários municípios. No estado todo, apenas 7 maternidades têm leitos de UTI neonatal, sendo 4 na capital, 2 no sul do Maranhão que é Imperatriz e apenas 1 nessa região. E com isso, todas essas pacientes que vêm desses outros municípios vêm muitas das vezes para cá sem condições, vêm com o feto morto e vêm muitas das vezes não vêm ambulância, vêm de moto-ataques, vêm em qualquer carro, sem oxigênio, sem nada e vêm para a criança e a óbito aqui na maternidade. O dever nosso é acolher. Todos os números de óbitos registrados na maternidade carmosina são de conhecimento das autoridades de saúde. O Ministério da Saúde é sabedor que os óbitos existentes na maternidade carmosina contínua ele é de toda uma região que está desassistida de maternidade igual a nossa. Quando eu cheguei, ela estava entrevistando a diretora da maternidade, por isso que ela terminou e me apresentei como secretário, fiz questão de esclarecer até porque vi que é uma televisão séria, até pelo modo que elas fazem as perguntas para a gente e dão... O prefeito Léo Coutinho também falou com a reportagem da Câmara Record. Léo Coutinho também falou com a reportagem da Câmara Record.